Obrigado, eu queria agradecer a você, agradecer ao secretário de educação, agradecer aos professores, que eu vou ver homenagear o Arthur. Presidente, eu fiz com muito orgulho esse projeto, vamos inaugurar a escola agora com o nome do Arthur. Fizemos um grafite na frente da escola com a imagem dele lá. Será um momento emocionante para nós aqui, viu? Você fala para os companheiros que eu te liguei. Ok, falo sim. Agradeço a todo o pessoal da educação, que eu vou homenagear o Arthur, tá? Tá bom então, presidente. E obrigado pela ajuda, hein? Aqui está vindo bastante coisa, o povo aqui agradece muito. Tá bom, querido. Bom, um abraço. Um abraço, Marcelo. Acabei de receber a ligação do presidente Lula, né? Agradecendo aqui a homenagem ao neto Arthur, a escola que nós vamos inaugurar aqui no Nova Mauá daqui a pouco. É um momento emocionante, um momento de alegria, porque vamos também atender as nossas crianças dessa região. Nosso governo tem um compromisso de reconstrução da cidade, mas também de cuidar das pessoas. Fico muito feliz no dia de hoje a gente poder inaugurar uma escola muito importante para a nossa cidade. Fico muito feliz no dia.